Musga nova pra vocês, lançamento! Musga nova pra vocês Onde vou aquela doida vem atrás Eu não aguento mais, eu não aguento mais Aonde vou aquela doida vem atrás Chamando essa atração Daniel, o que? Olha ela, aonde? Tá chegando aí Hoje me acorde Ela quer batendo em mim Não vou entrar no meio distão Eu vou pular pela janela, cê passa com o palco por trás Eu entro dentro Sai vazado, vai Show! Quando eu saio com os amigos pra ir no forró dançar E não demora muito o lance de anunciar Atenção, atenção, Daniel doidão Sua esposa te espera lá fora com um pedaço de pau na mão Eu fico desconfiado, eu perco de falar O povo logo grita Vixe, vai apanhar! E se eu me dano até não aguento mais Onde quer que eu vou, essa maluta vem atrás Eu não aguento mais Só aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Eu não aguento mais Eu não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Eu não aguento mais Não aguento mais Aonde eu vou, essa maluca vem atrás Eu não aguento mais Eu não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Tem que aguentar, Daniel É o que, Hans? Tu casou com a doida, agora aguenta Quando que eu vou sair pro forró? Essa mulher não deixa não, ué Leva ela, ué Não Você vai pra churrasco, você leva a cara? Não, 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 não Aonde eu vou que esse maluco eu venho atrás Eu não aguento mais, eu não aguento mais Aonde eu vou aquela doida eu venho atrás Eu não aguento mais, eu não aguento mais Aonde eu vou aquela doida eu venho atrás Eu não aguento mais, eu não aguento mais Aonde eu vou aquela doida eu venho atrás Eu não aguento mais, eu não aguento mais Aonde eu vou aquela doida eu venho atrás Eu não aguento mais, eu não aguento mais Aonde eu vou aquela doida eu venho atrás Chama na casa com essa noite Vai Ô Rande, o que que eu faço com essa mulher? Sai vazado porque ela tá entrando, tá entrando Eu vou pular pela janela, sai pelo fundo E agora que rapaz, que que é isso? Uma mulher valente, olha o tamanho do pau que ela tá na mão Meu Deus, socorro Sucesso Alas pedras, tu pai Ei, ei, ei Uh, uh Ei, ei, ei Ei, amor Ei, amor Vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança E com essa ignorância Tem nossos filhos pra criar Pense bem o que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Espada Espada A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que um homem chora Por favor Me escute Não destrua O nosso lar Ei, amor Vamos conversar Tô precisando Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Não venha com essa desconfiança Não venha com essa desconfiança E com essa ignorância De nossos filhos pra criar Pense bem o que vai fazer É mais fácil perdoar É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que um homem chora Por favor Por favor Me escute Não destrua O nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que um homem chora Por favor Me escute Não destrua O nosso lar Tons e esperas Tons e esperas Na minha carroça, isso é o doidinho Hã, 2020 Feras no baile 20 anos de sucesso Pode balançar Show, show Tô falando Tem um batidão na carroça desse jeito, ó Vai Lá que a gente cria a galinha Não vou mais mexer com roça Vem pra cidade, só truspi a carroça Lá que a gente cria a galinha Não vou mais mexer com roça Vem pra cidade, só truspi a carroça Carroça louca, tem uma equipada Cavalo bom, pintura cabruchada Montão de zonas, isso não tem Por hoje eu passo, a galera paga o pau Tum, tum, tum Olha só o calcadão Minha carroça é a maior sensação Tum, tum, tum E foi o calcadão A mulherada sabe se me acha bom Tum, tum, tum Olha só o calcadão A mulherada vai e vai dançando Tum, tum, tum Olha só o calcadão A mulherada sabe se me acha bom Vai Show, olha o som da minha carroça Louca aí, seu doidinho Sai do meio Vai Show Coisas ainda Joga a mãozinha pra cima Todo mundo assim O calcadão chega e se me acha o chão Dispara, alarme, ninguém aguda não Pode falar, falar o que quiser Minha carroça é a maior sensação Du, du, dum Minha carroça é a maior sensação Du, du, dum Olha só o calcadão A mulherada sabe se me acha bom Vai Tu, du, dum Olha só o calcadão Minha carroça é a maior sensação Tu, du, dum Olha só o calcadão A mulherada sabe se me acha bom S 종 Olha só o pancadão, minha garota é a manha sensação Olha só o pancadão, a mulherada sabe se me acha bom E sai do meio, vasca, partiu, cavalgata E o nome dele é Chiquinho Cidês, o moral de Chiqui Chiqui na Bahia Vai, 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 essa é o sucesso Olha o meu chip renegade ainda de sucesso no Brasil Dança, menina Sucesso nacional Hoje eu tô de boa, chequendo dos stage Tirando o outro no meu chip renegade Eu tô podendo, tô com a moral, sou o suco Vou falar que tô pegóia e cresital Com dinheiro no bolso, só os peixinhos azul Começando em Johnny, um uphead, um tag ou de blue Com dinheiro no bolso, no pé, spig plate Cuxando o cor mais top, suave, no renegade De rola, cristão, doce no pé, spig plate Cuxando o cor mais top, suave, no renegade Tum, 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 olha o meu som que tá montando O dia mais passa, só o alarme disparando Tum, 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 vem curtir o swingão O grave do meu jeito é pipocado, meu irmão Tum, 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 olha o meu som que tá montando O dia mais passa, só o alarme disparando Tum, 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 vem curtir o swingão O grave do meu jeito é pipocado, negão Vai, tchum, tchum Esse é sucesso Dança, menina, vai Show, show, show Hoje eu tô de boa, chegando dos stage Tirando onda no meu jipe renegade Tô podendo, tô com a moral, show Supongo falar que tu pegou e coisa e tal Com dinheiro no pulso Só as peixinhas azul Coneçando o jogging Móvel, verde, black, gold, blue Com dinheiro no bolso O pé, spig plate Curtindo o cor mais top, suave, no renegade De rola, cristão, poço, no pé Spig plate Curtindo o cor mais top, suave, no renegade Tum, 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 olha o meu som que tá montando O dia mais passa, só o alarme disparando Tum, tum, vem curtir o swingão O grave do meu jeito é pipocado, meu irmão Tum, 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 olha o meu som que tá montando O dia mais passa, só o alarme disparando Tum, 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 tum E vem curtir o swingão O grave do meu jeito é pipocado, meu irmão Vai, show Olha o som do meu jipão aí, seu doidinho Vai, show Pissado, bem Dança, menina Dança, vai Tá fazendo nada? Bora com nós Show Os peras do bairro Vasga, cadê as gatilhas? Joga a mãozinha pra cima e show Show Eu fico pra vocês Mais um sucesso Ela quer me dar amor E eu querendo te amar Ela quer me dar amor Então venha me amar Ela quer me dar amor E eu querendo te amar E eu querendo te amar Ela quer me dar amor Então venha me amar Já tô ligado Já tô ligado não Tanto só menina Todo dia na esquina Ela quer me namorar Essa patrocinha Ela não sai da minha Cola todo dia Toda hora Ela quer me paqueirar Hoje é minha Pra ser parte de mim O que quiser Diz que sou seu Homem Você é minha Ela quer me dar amor E eu querendo te amar Ela quer me dar amor Então venha me amar Ela quer me dar amor E eu querendo te amar Ela quer me dar amor Então venha Então venha Ela quer me dar amor Então venha me amar Ela quer me dar amor E eu querendo te amar Show! Falou primo em Minasur Ao vivo Essa é pra você Essa é sucesso E o nome dele É Jaca Cidês Com coral da Bahia Ela quer me dar amor E eu querendo te amar Ela quer me dar amor E eu venha me amar Ela quer me dar amor E eu querendo te amar Ela quer me dar amor E eu venha me amar Já tô ligado na onda Essa menina todo dia Na esquina Ela quer me paquerar Essa tardezinha Ela não chega nem a cola Todo dia Toda hora Ela quer me namorar Hoje a menina todo dia Hoje a menina todo dia Ela quer me dar amor Ela quer me dar amor E eu querendo te amar Ela quer me dar amor Então venha me amar Ela quer me dar amor E eu querendo te amar E eu querendo te amar Ela quer me dar amor Então venha me amar Vai, 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 vai Amor E eu querendo te amar Ela quer me dar amor E a galera Então venha me amar Show, show Pode balançar Sucesso E dança Joga a mãozinha pra cima E dança Fé do baile Pede balançar Vai Simora, simora Chama na cataca Essa doidinha Essa é sucesso Vai lá pra raiz Segura a range É nós Vai Hoje a noitada é boa Vamos cair na gandaia Se liga aí Que os férios é bom de farra Final de semana Não tem nada pra fazer Cola com nós E vamos ensinar pra você Hoje a noitada é boa Vamos cair na gandaia Se liga aí Que os férios é bom de farra Final de semana Não tem nada pra fazer Vai lá em nós Que o almoço dá pra você Aonde a gente chega Ninguém fica parado Aumente o volume Olha só o swingado Essa mulher de primeiras Periguetas Patricinha O uísque é absoluto E a galera na latinha E a outra gente chega Mas ninguém fica parado Aumente o volume Olha só o swingado Essa mulher de primeiras Periguetas Patricinha O uísque é absoluto E a galera da latinha Olha a farra aí Olha a farra aí Tá cheio de gatinha Tudo louco pra curtir Pode ser mãe Escute o batidão É o será do baile Na pegada do doidão E olha a farra aí Olha a farra aí Tá cheio de gatinha Todas as doidas Pra curtir Olha só aí Eu liguei o batidão É o será do baile Na pegada do doidão É sucesso nacional, meu irmão Eu tô indo E que é longe Não vai pro gol Lembora pra nós assim, ó A galera do fundo Vai jogar a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Show Essa é sucesso Vamos cair na gandaia Se liga Que o cérebro é um parra É o final de semana E não tem nada pra fazer Qual é com nós irmãos Vem dar pra você Hoje a noite até boa Vamos sair da gandaia Diga aí Que o cérebro é um parra É o final de semana Não tem nada pra fazer É nós que vamos dar pra você Pra onde a gente chega Ninguém fica parado A rocha, rocha O volume Olha só o som ligado Essa mulher de primeira As periguetes batem sim Os cabeçalutem A galera da latinha E a outra gente chega Mas ninguém fica parado A mente o volume Olha só o som ligado Essa mulher de primeira As periguetes batem sim O escabeçalutem Cadê a galera da latinha? Cadê? Olha a farra aí Olha a farra aí Tá cheio de gatinha Cuculuba pra curtir Olha só mãe Escute o batidão É o cheiro do baile Na pegada do doidão E olha a farra aí Olha a farra aí Tá cheio de gatinha Com as beijas pra curtir Olha só mãe Se liga o batidão É o cheiro do baile Na pegada do doidão Olha a farra aí Olha a farra aí Tá cheio de gatinha Cuculuba pra curtir Olha só mãe Escute o batidão É o cheiro do baile Na pegada do doidão Olha a farra aí Olha a farra aí Tá cheio de gatinha Todas doidas pra curtir Olha só mãe Se liga o batidão É o cheiro do baile Na pegada do doidão Quem tá feliz e joga no zi Que tá bonito Coisas lindas e maravilhosas Foi de mansa É seu sucesso Quem tá feliz e joga no zi Show 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 Vamos ver Vai Tem que heróis aí na festa Alô que heróis Arruma as mulherada pra nós Rapaz E vai seu boidinho E pode malançar Heróis é meu amigo É o cara legal Já pega mulherada Mas que é o caralho pau Só tenho probleminha Ele não pega ninguém Mas fala pra todo mundo Que já pegou mais Sim Ô heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Vai Show Ô heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Show Só anda com mulher Fala que é garanhão Seu marido é uma retada É chamada a sua atenção Parece um micro onda Esquenta por comer Arruma a mulher pra nós É o Boque heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Pode malançar Show Boque heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Pode malançar Show Boque heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Heróis Heróis Arruma a mulher pra nós Show Show Pai Boque heróis Tá fazendo nada Bora com nós É só sucesso Que heróis é meu amigo, é um cara legal Já pega mulher, é uma mãe que é um cara de pau Só tenho probleminha, ele não pega ninguém Mas vou lá pra todo mundo que já pegou mais sim Que heróis, arruma mulher pra nós, que heróis, que heróis 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 Arruma mulher pra nós, que heróis Chama a neca fraca, ele fala que é esperto, mito E o agaranhão, seus amigos, o arredado, chamando sua atenção Parece um micro-ondas, pesqueta, bordo comer Arruma mulher pra nós e vai, vai, show Oh, que heróis, arruma mulher pra nós, que heróis, que heróis Arruma mulher pra nós, que heróis, que heróis Arruma mulher pra nós Chama a neca fraca Oh, que heróis, arruma mulher pra nós, que heróis, que heróis 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 Chama a neca fraca, vai, 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 show Arromba mulher pra nós, heróis, heróis Arromba mulher pra nós Vai, seu doidinho Show, show Quem tá feliz, joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima e dança e joga a mãozinha Joga, joga, vai, show E pode manançar Alô, Niquelujas O Acunói, tá fazendo nada Show Pode balançar Show, show Os peras, o pai Se amanheceu, deixa rolar Cadê o bichinho da galera? Coisas lindas Eita, caramba, já passou da cinco horas Eu aqui, embriagado, monteado de mulher Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Eu já viro, eu mexer no celular Fuxiqueiro, forou pronta, já tá pegando no meu pé Deixa lá ligar, que eu tô aqui bebendo Agora tá fechada aí, pane, paredão, tá estourando Eu não vou sair Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Aqui já foi filmado, aqui eu já fui ver Essa louca só me tá com o risco e que eu quero me divertir Pra que parar? Porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana Eu tô de boa Eu sou assim, eu não vou mudar Pra que parar? Porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana Eu tô de boa Eu sou assim, eu não vou mudar As feras não vai 20 anos de sucesso Eita, caramba, já passou da cinco horas Eu aqui, embriagado O dia, eu tô de mulher Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Eu já vi do meu peixe, que eu sei mandar Fuxiqueiro, forou pronta, já tá pegando no meu pé Deixa ela ligar Que eu tô morrendo e bebendo Agora tá fecha pra animar De paredão, tá estourando Eu não vou sair Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Aqui já foi filmado Aqui eu já fui ver Essa louca só me tá com o risco e que eu quero me divertir Pra que parar? Porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana Eu tô de boa Eu sou assim, eu não vou mudar Pra que parar? Porque tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu tô de boa Eu sou assim, eu não vou mudar Pra que parar? Porque tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu tô de boa Eu sou assim, eu não vou mudar Fazer Faça sucesso Foda sua baile Alvo Prinocedezo Conto net Abasou E é show Demora mais sucesso Não se esperas Todo trevo de entubiar Sem destino certo, escondendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Vou seguindo reto pra Minas Gerais Em sábias eu vou pra São Paulo E fico o tempo lá em Rio Preto Tão desnudeado, ela me deixou Diz que por mim não sente mais sabor Preciso arrancar essa dor no meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa misereta Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora Nem que eu fique sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Aô, mulher bandida Por causa dela Eu deixei o meu Goiânia Só no trevo de entubiar Sem destino certo, escondendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Vou seguindo reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo E fico o tempo lá em Rio Preto Tão desnudeado, ela me deixou Diz que por mim não sente mais sabor Preciso arrancar essa dor no meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Por causa dessa misericórdia Por causa dessa misericórdia Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora Nem que eu fique sozinho Nem que eu fique sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Não, 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 não Aplausos Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Perdi no pizzerão Eu já tudo alegro Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Perdi no pizzerão Eu já tudo alegro Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu disse overtamo Tchau, tchau.